E aí, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Olha, o Enem 2019 está chegando, nós estamos há poucas semanas da prova do Enem 2019. E eu sei muito bem que, à medida que está chegando essa data, vai crescendo a tensão, vai crescendo a expectativa, o estresse, a angústia, é um momento crucial essas semanas que antecedem a prova. E foi justamente pensando nisso que eu, juntamente com os meus colegas professores de todas as disciplinas do Angro de Tu e do Angro de Salto, resolvemos fazer uma seleção dos assuntos que mais são cobrados em cada uma das disciplinas que compõem as quatro áreas do conhecimento do Enem. Isso foi feito a partir de uma análise das últimas cinco provas do Enem, de 2014 a 2018. Cada professor se debruçou sobre a sua matéria e selecionou os cinco assuntos que mais caíram nesses últimos anos para fazer o Top 5 do Enem de 2014 a 2018. E nós estaremos, de hoje até a véspera da prova, apresentando esses vídeos com esses assuntos que mais caíram em cada disciplina. E para começar, falando da prova de linguagens, eu vou apresentar para vocês o Top 5, Top 5 do Enem de literatura, da matéria de literatura especificamente. Só que é um detalhe, gente. Eu selecionei apenas aqueles assuntos que são realmente de literatura. Você sabe muito bem que às vezes você tem questões na prova que envolvem texto literário, poesia, prosa, mas são questões de puro entendimento de texto. Então eu fiz uma seleção daquilo que realmente cobra assuntos da disciplina de literatura. E aí nós temos o seguinte, em quinto lugar nós temos o Barroco. O Barroco costuma ser cobrado com relativa frequência em todos os vestibulares. Então, a estética barroca, as características do Barroco, caíram duas vezes nesse período que nós estamos analisando aí. Em quarto lugar, nós vamos ter um empate técnico em três assuntos. Nós temos a poesia pós-moderna, aquela que a gente considera dos anos 70, dos anos 80. Entra, por exemplo, a poesia marginal. A crônica artística, cronistas como Luiz Fernando Veríssimo, Vinícius de Moraes, o próprio Drummond, o texto em prosa que se caracteriza como uma crônica, aquele assunto do dia a dia. O Enem adora cobrar isso. E o realismo naturalismo, a estética realista, naturalista. Esses três assuntos tiveram três questões cada um e ocupam aí o quarto lugar. Em terceiro lugar, nós temos dois assuntos empastados também. O gênero dramático, o teatro. O Enem adora cobrar a estrutura do texto dramático, as características do texto dramático. Fique atento a isso. E as vanguardas europeias. Eu sempre falo que as vanguardas caem bastante no Enem. Impressionismo, expressionismo, cubismo, surrealismo, futurismo, dadaísmo, os chamados ismos europeus. Fique atento a isso. Nós tivemos quatro questões de cada um desses assuntos aí nos últimos cinco anos do Enem. Em segundo lugar, nós temos a poesia contemporânea, com cinco questões. Poesia contemporânea é aquela poesia que vem dos anos 90 pra cá. Pega autores ainda um tanto desconhecidos. Angélica Freitas, o Arnaldo Antunes. O Arnaldo Antunes é conhecido dos titãs como cantor, mas ele também tem se destacado como um grande poeta. E frequentemente esses autores estão sendo cobrados. A poesia desses autores está sendo cobrada no Enem. Características estruturais dessa poesia mesmo. Então, fique atento a esses autores contemporâneos aí. E, em primeiríssimo lugar, o top 5 do Enem é o Modernismo Terceiro Tempo. Não sei se você está surpreso. Para mim, não foi surpresa ao fazer essa análise e chegar a esse resultado. O Terceiro Tempo, especialmente João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector, são autores muito frequentes. Dificilmente passa um ano sem ter questões envolvendo esses autores aí. Foram seis questões envolvendo o Modernismo Terceiro Tempo e, por isso, ele está no topo como o assunto mais cobrado em literatura. Certinho, gente? Entenda, o objetivo aqui não é explicar esses assuntos. O objetivo aqui é mostrar para você onde você deve focar esse seu esforço final. Qual é o assunto de cada disciplina que mais foi cobrado nas últimas edições do Enem, de 2014 a 2018. Certinho? Nos próximos dias, agora até o evento da prova, nós estaremos apresentando outros vídeos como esse, mostrando os assuntos que caíram em cada disciplina que compõe as quatro áreas do conhecimento do Enem. Então, fique atento. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho porque assim você recebe o aviso de quando esses vídeos são postados e você pode acompanhar essa série. Certinho? Um abraço!